Fala rapaz! Cheguei chegando! Até mesmo porque não tem como chegar saindo! Todo mundo que chega, chega chegando! Ah, quem chega chegando é esses homens metidos! Você é um homem simples, não precisa chegar chegando não! Chega tranquilo! Eu não vou chegar chegando não, eu vou chegar sem chegar então! Não, chega chegando não! Chega chegando! É! A gente chega chegando! Idiota é você! Idiota viu! No bom sentido da palavra que eu tô falando! Não existe idiota no bom sentido! Existe! 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 Augusto César Vassilopoulos está assistindo! Agradece! Ô homem que dá uma de 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 nada não! Nada não! Nada não! Você é a única que não chega chegando! Não chega chegando! Você chega saindo! Eu chego saindo! Hoje eu chego saindo mesmo! Tanto que esse vídeo vai durar cinco minutos! Não se esqueça! Cinco minutos! Cinco minutos dele sempre é! Pra você chegar saindo então é melhor nem chegar! Nem chegar! Pra que que você vai chegar saindo? Porque o tempo hoje tá curto! Tá todo mundo correndo! Gleison Gonçalves! Gleison Gonçalves! Gleison Gonçalves está assistindo! Obrigado! Agradecemos! Agradecemos! Arigato! Tanquinho! Como você sabe que a gente estaria no ar! Tanquinho não significa que tô desejando um tanque pra vocês! Não é! Significa obrigado! Ele sempre fala tanquinho porque ele acisma que é tanquinho! Ele acisma! Nada disso! Ah! Ele ia falar nada! Você é burraldo no bom sentido da palavra viu! Burraldo é você! Burraldão! Loucão! Malucão! Doidão! Ah sim! Então em qual lugar você chega sem chegar? Bom! Quando eu chego eu chego pra valer! Mas quando eu chego não chegando é porque ainda bem cheguei eu já quero ir embora! Hoje é um dia deles! Estão correndo! Então aí você não chega chegando! Não! Hoje eu não cheguei chegando não! Tô de preto! De azul! De branco! Com as listinhas pretas! Azul! Quando a gente chega com aquelas estampas bastante estampadas! Quando a gente tá bastante colorido! As estampas bastante estampadas! A gente cheguei! A gente chega chegando! Então você é... Quatro! Ai! Não dá paciência meu Deus! Então você é chegada a chegar chegando! Você é uma mulher chegada a chegar chegando! As vezes eu chego chegando! As vezes eu chego! Igual hoje! Lenta! Tranquila! Devagar mas com pressa! Como pode ser com pressa se tá devagar? Homem! Cabeça dura! Cabeça de angu! Angu não é duro! A gente chega com pressa! Quer dizer! A gente está com tanta coisa pra fazer que a gente cheguei! Mas tem algo a fazer que não pode deixar de ser feito hoje! Eu tenho que fazer! Eu não posso ficar só gravando vídeo! Eu sei disso! Todo mundo sabe! Você tem coisas importantes pra fazer! Você pelo menos sabia! E não simplesmente ficar gravando vídeo! Falando besteirada! Falando... é... conversando... O Léo! Não vai falar sobre o Léo! Não tem nada pra isso! Deixa eu contar pro Léo falar que você tá falando coisa dele! Falando ao Léo! O Léo! O Léo nem conversa mais comigo! Dificilmente vê o Léo! É porque a gente fez aquele vídeo e você falou assim! Ah! Que eu ia ficar falando ao Léo! E eu não falo nada com o Léo! É! Agora eu não tô falando nada com o Léo não! Tudo na conversa foi um segredo secreto! Escondido! Oculto! E que ninguém pode saber! Mas esconde! O homem burro! Ó! Desculpa! Eu falei num bom sentido! Burro! Num bom sentido! Tá bom! Eu entendo! Você entende! Então... Então... É... Como eu ia falando mesmo? Você tá falando de segredo secreto! Escondido! Oculto! Que ninguém pode saber! Mas não precisa falar oculto! E também não pode ser revelado! Secreto é segredo! Mas isso aí todo mundo sabe! Que secreto é segredo! Não! Mas todo mundo não sabe não! Tem pessoas que não sabem! Por exemplo, você! Você é um homem que acha que sabe tudo e não sabe nada! É, mas em questão de guardar segredo... Pode contar! Ah! Pode contar! Você pensa que guarda segredo, mas... Eu guardo sim, guardo! As câmaras que te esperam! Daquela vez que você me contou aqueles negócios que você me pediu segredo... Eu guardei segredo! Eu contei pra uma pessoa, mas eu pedi pra ela... Ó! Isso é segredo! Não conta pra ninguém! E pra todo mundo que eu contava, eu pedia segredo! Pois é! Segredo! É segredo! Pois é! Eu também... Eu também guardo segredo assim! Quem não guarda? Né? Todo mundo que eu conto, eu guardo segredo também! É segredo! Ó! Tá na hora... De... Sair, né? Dar uma voltinha ali... Fazer alguma coisa na vida... Porque a vida não é só de... Blá, 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 blá... A vida é feita de... Coisas... Interessantes... De coisas coisadas... Trabalhar... Coisa coisada... É... Segundo... Alguma pesquisa... É com a minha cara só pela metade! Tem uma banda que chama... Cara metade! Cara metade! Mas eu não faço... Faça de quanto que é a cara metade! Blá, 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 blá... Ou então pega a cabeça só assim! Não, não, não! Ah! Pega o trem direito de mulher! O trem? O trem tá ali, rapaz! Ainda mais eu que sou o artista principal! Não, o principal aqui sou eu! Pois é! Ah! Você tá perdendo tempo demais! Querendo ser o artista principal aí! Não acha não! Pois é! Olha! Vamos terminar o vídeo! E amanhã a gente fala de outro assunto! Porque esse assunto tá ficando demais! Sabão! Sabão, gente! Sabão! Então, agradecemos! Beijos! Obrigado! Revoar! Revoar! Você tá vendo alguma revoada de pássaro por aí? Eu tô! Olha lá! Eu dei mesmo com uma revoada de pombos! Ô, mulher! Não vou falar burra em bom sentido não! Você não entende essas coisas! Se é burra onde é você! Revoar! Aí tá todo mundo voando! Não! Eu, por exemplo, não tô voando! Eu estou assentada! E eu já falei que tá na hora de terminar o vídeo! Não abra essa puta! Não abra a boca mais! Fecha a boca e desliga o vídeo, por favor! Então tá bom! Vamos desligar aqui! Pode fechar a matraca! Fecha a matraca!